Dia 17 de março, no Rancho do Gaúcho, nós vamos lançar o CD Alcino Alves Evahir Projeto muito legal, só tem moda boa mesmo Se você não gostar da dupla, gosta das modas, porque as modas escolhidas a dedo, viu? Eu só quero que você permaneça, minha amiga como sempre foi Se erramos, por favor esqueça, se errei, por favor me... Pensa no CD bem bacana, com 13 modas, Alcino Alves Evahir, lançamento dia 17 de março no Rancho do Gaúcho O convite vai custar apenas R$ 25,00, com o CD incluso, hein? Com o CD incluso, apenas R$ 25,00 99943-6656, marca aí Esse é o telefone particular do Evahir, você pode ligar que eu reservo a tua mesa Ou liga pro seu Lázaro Calheiros, 99997-0640, seu Lázaro Calheiros, combinado? Amém Amém